Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, hoje eu vi coisas que me deixaram muito animado, que me deixaram esperançoso com o futuro do Brasil. E eu espero que vocês também estejam tão esperançosos quanto eu. É claro, não quero colocar sonhos no coração de ninguém que não possa acontecer. Eu estou apenas expressando alguns fatos que vi. Eu vi coisas hoje que me deixaram extremamente animado, mas que infelizmente eu não posso colocar aqui no canal. Para preservar esse canal de comunicação que temos. Por isso que eu sempre peço a vocês, entrem no canal do Telegram, porque sempre que possível eu mostro lá, tá bem? Esse vídeo que eu vi em especial, vou encaminhar lá no nosso canal do Telegram, tá certo? Então fica aí o pedido para vocês, estejam lá. Nós já temos mais de 5 mil seguidores lá no canal do Telegram. Então é um canal muito legal para conversarmos, para conseguirmos manter esse contato, tá certo? Olha gente, tem dois povos que estão nos dando um exemplo maravilhoso. Nos mostrando o caminho que temos que seguir para garantir a nossa liberdade aqui no Brasil. Para não termos que, como eles, lutar para reconquistar a liberdade há muito perdida. É claro que vocês devem saber de quem eu estou falando. Vou fazer um pequeno mistério. Para logo depois da nossa vinheta. Antes de colocar a vinheta aí para vocês, eu só queria pedir para você que ainda não está me seguindo lá no Instagram. Para você me seguir, ó. Vou por aí na tela. É Expresso Conservador. Deixa eu só puxar um pouquinho para o lado aqui, ó. Nós já passamos de 46 mil seguidores lá no Instagram. Então eu peço a você que está me assistindo e não está seguindo ainda. Vai lá. Só digitar na barra de busca Expresso Conservador que você vai achar. Arroba Expresso Conservador. Você já vai direto para o perfil, tá certo? Então siga a gente lá. Estamos postando algumas coisas lá e usando algumas táticas para conseguir mostrar para vocês o que está acontecendo no Brasil. Tá bem? Gente, logo depois da nossa vinheta, que é só o tempo de eu arrumar a tela aí que vocês viram que ficou desajeitada, a gente já está de volta, tá certo? E aí Bom, meus amigos, vocês viram que tem dois povos que estão protestando, mas protestando assim terrenhamente, que está deixando o mundo em alerta, porque a Casa Branca já está acompanhando, outros países da Europa estão acompanhando o que está ocorrendo na China e no Irã. E por que eu estou enfatizando esses dois protestos que estão ocorrendo? Porque eles estão nos dando uma lição. Uma lição que devemos utilizar aqui no Brasil. Eu separei algumas notícias para mostrar aí para vocês, que são notícias que nos dão o caminho a seguir para mantermos a nossa liberdade. uma vez que ainda não a perdemos totalmente, apesar de toda a censura que está sendo imposta nesse país e de modo, como é que eu posso, ditatorial. Infelizmente, eu achei que nunca haveria isso na minha vida aqui no Brasil, mas fui surpreendido. Então eu vou mostrar para vocês algumas notícias, tá certo? Pessoal, antes de colocar a notícia, eu só queria lembrar vocês da nossa excursão, tá? Nossa caravana para Israel. Lá no Instagram, você vai lá no destaque, tem o contato aí na descrição, tem o contato do nosso amigo Ricardo Pairro, não perca porque são vagas limitadas. Vamos em junho do ano que vem. Vamos lá. Vamos mudar aqui. Vejam só. Após quase três meses de protestos, vocês vejam que não é dois dias, três dias, trinta dias, não. São mais de três meses, quase três meses de protestos. É um longo período do povo protestando e protestando ferrenhamente nas ruas. Eles estão, como é que eu posso dizer assim? Eles estão irredutíveis. Irredutíveis. Eles não querem nada além do que eles estão pedindo. Eles não aceitam ceder nada, tá? Vejam só. O procurador-geral do Irã, Mohamed Jafar Montazeri, anunciou a dissolução da polícia moral após quase três meses de protestos desencadeados pela morte da curdo-iraniana Massa Amini. Eu acho que é assim a pronúncia. De 22 anos, detida por supostamente violar o rígido código de investimenta do país. A polícia da moralidade não tem nada a ver com o poder judiciário e foi suprimida, afirmou Montazeri neste sábado à noite e informou a agência de notícias ISNA neste domingo, tá? Então, vocês vejam, eles, depois de quase três meses sentindo o que poderia acontecer deles perderem o poder, começaram a ceder. Isso sendo uma ditadura implacável. Porque lá no Irã nós temos uma ditadura que é implacável. Para você ter uma ideia, só em 2022, mais de 500 pessoas foram executadas. A melhor maneira de enfrentar os distúrbios é prestar atenção às verdadeiras demandas do povo. Vejam só, prestem atenção nessas palavras. Prestem atenção nessas palavras. A melhor maneira de enfrentar os distúrbios é prestar atenção às verdadeiras demandas do povo, em sua maioria relacionadas com questões de subsistências e econômicas. Ao mesmo tempo que ele diz, olha, nós temos que prestar atenção no que o povo quer, ele já está desviando o foco. Mas já é uma vitória, porque eles estão cedendo. Eles dissolveram a polícia moral, certo? Já é uma vitória dos iranianos. Claro, não vai ser do dia para a noite que eles vão conseguir uma plena vitória. Mas já é o primeiro passo. É um exemplo. Para conseguir isso, eles estão há quase dois meses na rua. E vai aumentando, tá? Vai aumentando. Prestem atenção nas notícias, ó. Lojas fecham portas no Irã e essa notícia aqui, ó, é de 5 de dezembro, hoje, às 16h24. Certo, ó. Lojas fecham portas no Irã e sinalizam adesão à greve geral contra o regime. Eu creio que dica maior que essa vai ser quase impossível de ter. Certo? Uma greve geral para o quê? Impor a vontade do povo. Afinal, eles não vão conseguir obrigar a todos a trabalhar. Isso é um fato, tá? Mais notícias aqui sobre o Irã. Irã suspende a polícia de moralidade após protestos. E a lei sobre o uso obrigatório do véu será revista. É um outro ponto que eles estão inflexíveis. Eles querem que sejam revistos isso. Eles querem liberdade apenas. Ah, vejam só. Eu já falei da polícia que foi dissolvida, né, da polícia. Vamos direto para a alteração da lei, ó. Conforme mencionou a agência de notícias ISNA, no domingo, Montazeri afirmou que os poderes legislativos, legislativo e judiciário, estão trabalhando na forma da lei que obriga a luz, na reforma, da lei que obriga o uso do véu, a qual foi criada em 1983. Veremos o resultado em uma ou duas semanas, disse o procurador de acordo com o portal UOL. Durante conferência em Tehran, realizada no sábado, o presidente iraniano, Ebrahim Raiz, declarou que a constituição do país tem valores e princípios sólidos e imutáveis, mas indicou que há um método de aplicação que podem ser modificados. Já está cedendo, está dando resultado. É claro, o povo, ao perceber que está dando resultado, não vai parar nisso. Eles vão querer mais, eles querem liberdade, eles estão ansiando por liberdade. E não é só o iraniano. Vejam só, mesmo o governo chinês, que traz o povo ali numa rígida ditadura, numa rígida vigilância, está cedendo. Eles começaram com isso, ó. A China vai punir quem curtir posts nas redes sobre protestos contra a política do Covid-0, certo? Aí vejam só. Xi Jinping reconhece protestos contra o Covid-0 e ensaia relaxamento, diz o oficial, e vai aumentando. Após protestos, China relaxa, certo? Política de Covid-0. Notícia de hoje, ó. Após uma onda de protestos inédita durante a pandemia de Covid-19, a China começou a relaxar as rígidas regras. E, gente, vocês não têm noção do que são essas regras. Olha, é coisa de outro mundo. Eu não posso falar as palavras que eu pensei, mas é algo de outro mundo, tá? Após uma onda de protestos inéditas durante a pandemia de Covid-19, a China começou a relaxar as rígidas regras da política de Covid-0, desde o fim de semana em todo o país. Por que que eles começaram a relaxar? Porque os protestos estão tomando proporções que o partido não vai conseguir segurar. Então, eles estão preocupadíssimos. Por isso, começaram a fazer o que o povo quer. A relaxar as regras rígidas da política de Covid-0. Por quê? O povo está mostrando o que quer e está mostrando a sua força. Começaram a exigir algo inédito, a renúncia do presidente Xi Jinping. E isso atendeu o sinal de alerta no Partido Comunista Chinês. Agora, o que fica de lição para o Brasil? Nós temos que pegar esses pontos e tirar as lições e aplicá-las aqui no nosso país. O povo está desejando algo, está demandando algo. Ele está fazendo o quê? Está protestando, indo às ruas, exigindo que seja feito o que ele quer. O governo, por sua vez, quer manter o poder? Vai acabar cedendo e atendendo como está acontecendo. Começa com uma pequena concessão ali e outra concessão aqui. E assim eles vão conseguindo o que eles querem. Eles desejam liberdade. A luta ainda deles vai ser muito longa. Por quê? Perderam a liberdade já há algum tempo. Nós, brasileiros, temos que lutar apenas para manter a nossa liberdade. Como temos feito desde o fim das eleições de 2018. Estamos lutando por liberdade. Uma vez que nós tivemos um governo excelente, o presidente Bolsonaro, que foi, como é que eu posso dizer, sabotado pela imprensa, foi sabotado pela oposição, sabotado pelo judiciário. Nós vimos isso acontecer diante dos nossos olhos. E estamos lutando apenas por um país melhor. Desejando o melhor para o nosso país e manter o principal, a nossa liberdade. Então eu peço a você, siga o exemplo deles. Não desista. Não se canse. Não podemos perder essa oportunidade de melhorar o Brasil. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.